E nesta quarta-feira tomaram posse os novos presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU. Os ministros Augusto Nardes e Haroldo Cedras de Oliveira passam a exercer as atividades a partir de 1º de janeiro. O TCU é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização da administração pública no país.